Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você! Todos os sinais narrados nas profecias bíblicas estão se cumprindo. Você tem acompanhado tudo, você tem visto com muita atenção e tudo está se cumprindo. Sim, sim. Eu fiz uma série de vídeos, a calendário de século 2023. A Ana Beatriz esteve aqui com uma teoria que é meio assustadora, que a marca da besta pode ser o celular que a gente tem na mão. Ah, eu tenho... Você já ouviu sobre isso? É, o celular está aberto, a câmera dele, está tudo pegando seus dados, escolhendo, capturando informações. Reconhecimento facial. Na palma da mão, né? Uma coisa... Mas é mais do que isso, que muita gente não tem acesso ao celular olhando mundialmente. Mas hoje, com toda essa reformulação do mundo, com medidas de contenção e tudo mais, para impedir que as pessoas se contaminem, nós criamos a plataforma para favorecer o grande reset, que é algo já proposto pelo Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. É, já se fala nisso. Já se fala nisso. E hoje é uma ideia aceita. É, o que é o grande reset segundo o que ele está falando. Legal. E o que você acha que vai ser, na verdade? Não, é empírico. Ele já deixou claro o que é. Ah, ele deixou claro? Deixou claro. Tem vídeo, tem informação sobre isso. Eu achei que era um reset monetário. É isso? É, ele foi... É o seguinte, pegado. Tá. Al Gore, em 2006, ele cantou uma bola do aquecimento global. Em 2007, ele foi laureado, com o prêmio Nobel, tudo. De repente, ele caiu meio que no esquecimento. Vieram geofísicos e vieram com uma teoria... Não, não pode ter aquecimento global porque os oceanos refrigiaram a Terra. Tem mais água do que Terra. E isso meio que caiu no esquecimento. Agora, é interessante resgatar isso. Curioso a data, né? Isso foi bem em 2023. Por quê? E o que a gente monta o calendário é muito preciso com as profecias que Jesus estabeleceu e que a Bíblia estabelece. Olha só que legal. Eu acho fantástico isso. Quando mais você estuda, mais você vê a presença de Deus. Eu acho uma absurda a pessoa não acreditar na existência divina. É, a gente... Deus não joga dados, né? A gente... O nosso corpo é perfeito demais para... O Einstein falou isso, né? O Einstein falou isso, exatamente. Então, perfeito demais. Imagina, estou te esperando um filho, né? O Liam. Então, você vê a formação, a célula. Ela sabe exatamente onde está. Ela tem um registro biológico. No mínimo, já tem o máximo. Ela tem tudo. É, se você tentar misturar as células que vão formar o músculo cardíaco, misturar com as células que vão formar o cérebro, ela sabe que estão no lugar errado. Elas se agrupam com a célula certa. De onde veio essa informação, né? Então, é uma bússola biológica que Deus colocou em toda a sua natureza. Tudo muito perfeito. A sinergia de tudo é muito perfeita. Então, quando a gente começa a ter um olhar mais depurado, você vê a presença de Deus muito presente em todos os detalhes, todas as nuances da vida, da existência. Então, quando Jesus narra em Mateus capítulo 24, ele está na... Olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar. Está evidente, está esfriando. Então, toda... Com perdão, galera aí que pensa diferente, com todo o respeito a vocês, mas... Ah, vamos ter o avivamento do Brasil, né? Então, assim, o Benerim veio para o Brasil 10 anos seguidos. Ah, esse ano do avivamento, agora o Brasil é isso e vai se acontecer. Não acontece, porque o amor está esfriando. A Bíblia deixa muito clara, né? Você vê um ódio também ganhando espaço, né? Demais, demais. Porque o ódio é a ausência de amor, ou não. A ausência de amor, exatamente. Então, quanto menos amor, mais... Sim, o amor se esfria. Aflora o ódio. Aflora o ódio, exatamente. Porque quem está bem na vida não vai odiar, né? Quem está com amor, está preenchido com amor. O ser humano é seduzido pela questão da ganância, do dinheiro, da soberba, da vaidade. É a vaidade, tipo o filme Advogado do Diabo. Essa vaidade continua perene em nossos dias, reverbera. Advogado do Diabo é o filme... O filme do Alpatino, tudo. Que é a vaidade, segundo o filme, é o pecado preferido do... Sim, mas ele pega mesmo, ele laça o ser humano, ele fagocita, ele te seduz aquilo ali. Ah, eu sou bom, eu sou isso. Quer dizer, é muito tênue para você cair. Então, tem que vigiar e orar sem cessar, como a Bíblia coloca. Se eu deixar de vigiar, eu caio. E eu sou humano, eu caio, eu erro, eu aprendo com meus erros, eu sangro, eu choro. Mas a questão é você não se manter no erro. A Bíblia retrata os feitos e as falhas dos homens de Deus. Ninguém é super-herói. Só Jesus, né? Passou limpo. Então, todo mundo errou. Coloca ali, falha Davi, né? Foi homicida, tudo mais, foi adúltero, sanção, né? Ele fez um monte de bobagem também e está entre os heróis da fé. Então, Deus, ele vê, né? O erro, ele faz parte do acerto. A gente vai errar, vai cair, vai levantar. Então, Jesus, ele pontua um detalhe interessante. Eu acho isso fantástico, a gente vai estudando, vai desdobrando. Ele está falando sobre o reset, hein? O reset, sim, sim. Eu estou buscando a raiz aqui. Eu não perdi o não. Ainda o mente está funcionando bem. Eu estava tentando falar um erro, mas o reset está. Ainda bem. Então, Jesus, ele narra o quadro atual. Vai ter terremotos, etc. O amor vai esfriar. O amor vai se esfriar. Guerras, pestes. Guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Mas ele dá um sinal para alinhar isso daí. Não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam. O que quer dizer isso? Então, ele deu um norte ali. Na geração, pelo conhecimento judaico, mas a Bíblia narra isso muito claro. Tem 70 anos. A gente vê âncora para isso. Salmo 9010, um exemplo. Então, tem 70 anos, uma geração bíblica. Israel torna a assinação em 14 de maio de 1948. A partir daí, interessante, teve lua de sangue aí. Depois teve a guerra dos seis dias. Lua de sangue novamente para anexar Jerusalém ao território de Israel. Aí, o que acontece? De 14 de maio de 1948 até 2018, passou um período de 70 anos exato. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, quem que era? Em 2018, já era o Biden ou o Trump? Não, o Trump. Em 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante. Para o desdobramento do mundo espiritual. Em 2018, ele era o presidente. E está lá. Eu já cantei, falei sobre isso. Na Notre Dame tem novos ordens de cloro. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento enorme para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Então, está chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou nove pedras de teatro. Quatro mais cinco, nove. Caramba, que assustador isso. Muito doido. Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez, tinha que fazer. Para não desgastar a imagem, ele se afasta. Entra o Biden. Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Foi comprovado pela CIA que ele ajudou. A CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou... Pentágono. Não sei se é inteligência americana. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram ele. Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou que os russos realmente influenciaram na eleição americana. Foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso. Então, a Rússia ajudou. Então, eles têm uma parceria. Não são inimigos. Agora, com o Biden, claro, com o governo Biden, ele precisava sair de cena para não desgastar a imagem. Mas aí sim, a Rússia pode tretar com a Ucrânia. Então, é uma estratégia estratégica. Eu acredito que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto para uma pesquisa... Vai ser em 2000... Nesse ano, em 2024, acho que começam as preliminares. Uma olhada aí, Lili. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto e tudo mais. Então, você começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Deu a data. Então, e outro detalhe. A Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são? Antes, para você olhar para o céu, a lua não vai ter a sua cor e tudo mais. Agora, entre 2015 e 2016... Quando? Começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, ó. 2023 ainda. Nossa, cara. Muito louco. Quando você começa a ver macro a coisa, você é moldurando. E nunca teve uma pan, como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve peste negra. Mas isoladamente Europa, África. Agora, global, única, ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande recente. Vou chegar lá. Então, você viu o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, ó, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Ritter tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala que quando houver paz e segurança, para arrepentir na destruição. Então, Ritter, por exemplo, inteligente. Ele tentou, muitas vezes, colocar as ideias dele. E ninguém não reverberava aquilo ali. Ele esperou a... Teve a quebra da bolsa. Aí deram voz para ele. Pô, esse cara aí... E a Alemanha ser humilhada depois... Exato. Acabou o tratado de versar isso tudo. A primeira guerra mundial. E ele se aproveitou desse sentimento... Exato. Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava tretando lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco. Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele. E ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele. Então, eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu conto a história de Ritter. O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então, a gente começa a ver se... Ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada. Ele vai trazer uma solução para o problema. Só que não regionalmente como ele... Planetário. Planetário. Porque ele foi na Alemanha. Sim. A ONU já falou. A FMI já falou. O Banco Mundial já falou. Crise econômica. Crise de abastecimento. Sanitária. Sanitária. E a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo. É. E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais. Um bunker. É mesmo? É. Super... Estão mexendo tanto que tem a original lá. Tem a original guardada. Para quê? Né? E aí as pessoas falam. Ah, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionário. Vai ser um celeiro para o mundo. Porque tem muita terra aqui. Vai produzir alimento. Mas é alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então, já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então, Deus está te preservando. Ele cuida dos seus filhos. Ele protege você. Então, não é para você ficar com medo do apocalipse. A Bíblia não dá medo. O livro do apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que houve que guarda esses mandamentos. A Bíblia não dá medo.